O gosto pela leitura não precisa ser apreciado sozinho. Pode ser entre amigos, no Clube do Livro, ou nas mídias digitais e nos blogs literários. Neste Quarta Capa, tradição e modernidade. Vamos falar das diversas formas de compartilhar a experiência da leitura. E mais, no Por Trás da História, a poesia libertária de Cora Coralina. E vamos ouvir os versos livres de Gabriel Peixoto. Começa agora o Quarta Capa. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre ações especiais e alcançadas por escrituras. Um chocolate quente, uma boa conversa e livros. É assim toda a última terça-feira do mês, para essas amigas que há cinco anos se encontram em um clube do livro tradicional. A ideia de reunir o grupo foi da bibliotecária Fernanda. E depois de todo esse tempo, elas colecionam autores, títulos e muitas histórias. Eu anunciei no meu blog, na época, eu acho, falando que quem quisesse participar, quem fosse de BH. E aí foi vindo outras meninas, que também tinham blogs, ou que apenas gostavam muito de ler, que não tinham com quem falar sobre livros. Acontece muito disso. Você adorar ler, você não tem com quem conversar sobre isso. Normalmente, o Clube do Livro define um livro, né? Esse é o livro do mês. Nós, desde o começo, não quisemos fazer assim, porque as pessoas têm gostos literários diferentes. E a gente lê de tudo, mas cada um tem os livros que gostam mais. No encontro, cada uma fala do seu livro. Como são livros diferentes, cada uma fala. Às vezes, tem pessoas que já leram esse livro nos meses anteriores, que trocam comentário, às vezes tem gente que amou, gente que não gostou. E aí a gente vai discutindo sobre cada um desses livros. E aí nisso vai todos os gêneros. Fantasia, romance, suspense, cada um tem os seus favoritos. As histórias de vida vão se cruzando com as histórias dos livros. E os encontros no clube acabam fortalecendo a amizade. Tem inúmeras histórias, a maioria divertida. E, ah, eu acho que acaba que vira um acompanhamento da vida da gente. Porque nós acabamos que nos tornamos muito íntimas. E nesse período acontece muita coisa. Gente que casa, gente que tem bebê, sabe? Muita coisa vai acontecendo na vida de cada uma. E isso vai se integrando à nossa rotina, de certa forma. Então tem casos muito divertidos, assim, da gente resenhando, por exemplo, um livro erótico, como foi o caso dos 50 tons de cinza, o Benzadeus aqui cheio, eu falo um pouco alto. Quando a gente reparou, tipo, estava metade da lanchonete, estava olhando para cá, escutando a resenha do livro. Acontece algumas coisas nesse estilo. Da mesa de um café para a internet. É a vez dos blogs literários que atraem milhões de leitores em todo o mundo. Nesse meio digital, os leitores não se encontram, mas interagem a todo momento, discutindo sobre livros, lançamentos, resenhas e críticas. Ei, gente, aqui é a Gabi Monteiro, do blog Leio na Rede, que é um blog sobre literatura, que eu falo de literatura nacional e alguns livros que eu gosto muito. Eu sou a Gabi Monteiro e eu leio na rede. O Leio na Rede, ele surgiu em 2014. Na verdade, foi uma ideia do meu irmão. Ele sempre me viu lendo muito desde pequena. E aí ele falou, por que você não pega essa paixão e coloca num blog? Compartilha esse amor que você tem com outras pessoas. Eu achei uma boa ideia e eu estava bem à toa na época e falei, ah, vamos ocupar meu tempo com uma coisa que eu gosto, né? Colocar um hobby aí em prática. E aí eu fomos e criamos o Leio na Rede. E acabou que com o tempo passou de um hobby para um trabalho mesmo. Hoje em dia eu enxergo o Leio na Rede como um trabalho. No meio da literatura, ter a internet foi um ganho muito grande, porque ler é um ato muito solitário. Você lê um livro sozinho em nossa casa ou em algum lugar, mas normalmente você está sozinho, você não faz uma leitura coletiva. No mesmo espaço, todo mundo lendo o mesmo livro na mesma hora. Então, ter um local que você pode conversar com outras pessoas sobre um livro que você leu e gostou e se apaixonou pelos personagens é uma coisa muito legal. E a internet possibilitou isso. Lá no início, com os fóruns da Galera Record, que é muito antes de blog, e aí criaram os blogs e começou a existir os blogueiros que vêm trazer esse conteúdo para outras pessoas se identificarem e começar a compartilhar mesmo essa paixão pelos livros. E pela internet, Gabi interage com pessoas do Brasil e do mundo. É muito louco pensar que eu posto uma resenha hoje e amanhã já tem gente comentando no YouTube e no Facebook, gente que me conhece, que fala Nossa, muito legal esse livro que você falou lá no blog, eu quero comprar. E outro dia até recebi uma mensagem de um leitor que era de Portugal e aí eu fiquei louca, tipo, como é que assim? Gente de Portugal me acompanha, né? E acompanha o trabalho. Júlia Vieira é leitora do blog Leio na Rede. Além de buscar referências de novos livros para ler, ela também interage com a blogueira Gabi Monteiro sobre os livros que já leu. É muito fácil essa troca com o blogueiro na internet, né? Porque eu acabo comentando, ela responde, ela me dá outra dica de um livro seguinte e aí essa troca vai crescendo mais ainda e abrangendo mais livros ainda, né? Ela me indicou um livro, a Gabi, que é do Leio na Rede, e aí eu li. Aí eu contei para ela o que eu tinha achado e ela, não, tem mais dois livros depois desse, leio e tal, você me conta. E assim, é uma troca muito válida, né? E já pensou em participar de um clube do livro com centenas de pessoas? A ideia de Letícia Pimenta foi aproximar leitores com interesses em comum, criando em Belo Horizonte um clube do livro aberto, que há quatro anos reúne gente de todo o Brasil. O meu blog, Coisa de Mineira, surgiu em 2012, ele tinha um outro nome, chamava Louca Escrivaninha, e eu comecei a falar, e eu comecei com livro, eu não tive ideia de começar o blog sobre nada, sobre nenhuma outra coisa, eu queria falar sobre livro. O clube, ele começou um ano depois do blog, eu já estava falando sobre livros na internet, e eu já estava, e eu estava sentindo falta de conhecer pessoas mesmo, de ter contato direto com as pessoas, em vez só de ser pela internet. Aí eu falei, pensei, vamos criar algum evento, alguma coisa que não tenha que em BH, porque na época era muito escasso de evento aqui. O clube do livro, ele tem muito essa ideia de inclusão, é muita ideia de que eu faço parte, e eu gosto muito disso, eu faço questão de deixar isso claro para eles, A gente é bem diferente daquele tradicional clube do livro, você não tem que ler livro nenhum, você vai chegar no clube do livro sem saber nem quais são os livros que você vai conhecer lá. A ideia é te apresentar algo diferente, algo novo. A Cora Coralina, que aliás é um pseudônimo dela, ela se tornou especialmente conhecida a partir da valorização de Carlos Drummond de Andrade, o que se deu já em 1980, quando ela tinha mais de 70 anos. Ela escreveu quando menina, ainda estudando lá, mesmo precariamente, ela publicou algum poema num jornalzinho ou no outro, mas nada que tivesse dado alguma relevância para ela. Na fragilidade de sua carne imaculada, esbarra a exigência impedosa do macho. Independentemente dos critérios para caracterizar a sua poesia, eu acho que a gente tem de valorizar essa forma dela e a escolha que ela fez de comunicar essa vida simples, do cotidiano, especificamente da mulher. Da sociedade, de todos os povos, de todos os tempos. Mulher da vida, minha irmã. Se ela não foi exatamente uma feminista, ela teve um olhar feminino apurado com relação à mulher do seu tempo. Vem cá, vamos conversar. Você está bem? Tem certeza? Viu o sol nascer hoje? Gostou? Qual cor foi anunciada? Seus olhos chegaram a doer? Acomode-se. Preciso lhe contar que o dia não foi lá essas coisas, que não está sendo fácil lidar com as faltas rotineiras e que é quase impossível ignorar as divisas do tempo. Tenho sofrido sem compartilhar esse sentimento e sem poder entendê-lo. É algo como uma agonia acrescida de um desespero esquisito. Dói. Tenho na recordação os tempos de menina, nossos, quando a vida não se apresentava tão frígida e quando o relógio não era tão apressado como hoje. Lá no passado, éramos uma só, uma que não entendia os porquês das coisas e nem lutava por isso. Lembro também das nossas noites de angústia, quando tons vermelhos chegaram assombrando e escorrendo em nossa infância, trazendo consigo o peso de uma nova denominação temporal. Voluptuosamente crescemos, na cabeça, no corpo, na idade. O que antes era unidade se dissipou em partes, segmentos. O que está comigo é uma reunião de nãos, de vãos. Com você espero que estejam sims, os confins dos sorrisos. Já que não está aqui, você deve permanecer nos tempos antigos de uma mulher que ainda não tinha se descoberto como tal. Meu desejo é que você seja feliz mesmo sem mim, que estou aqui, no agora, no hoje, vivendo da memória e remoendo um futuro inexistente. Debaixo da cama sobraram alguns biscoitos recheados que escondi da mamãe. Coma se quiser. Vou sentir o doce daqui. Um afeto de alguém que é como você. Que é você. Escrever para mim é um processo de cura constante. Eu fico... Eu costumo brincar com os meus amigos que escrever é ficar doente. Aliás, ser escritor é ficar doente e o ato de escrever é você se curar por um tempo. É como se você estivesse anestesiando uma dor. E é quase um vício. Eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo fazer as minhas coisas. Trabalhar, estudar, comer. Quando tem uma inquietação dentro de mim que me diz que eu tenho que escrever. Meu nome é Gabriel Peixoto. Eu sou produtor cultural, jornalista, escritor. E esses foram os meus versos livres. O Quarta Capa fica por aqui. Você confere este e outros programas nas nossas redes sociais. Até a próxima! A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre ações especiais. e realmente alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa